Tem muito médico tomando remédio? Tem, tem. Mais do que a gente gostaria. É mesmo? É. Médico toma remédio? Toma. E assim, acho que a gente tem que falar abertamente sobre isso. Eu achava que era só anestesista, porque todo anestesista que eu conheci era doidão. Porque ele tem acesso a coisas incríveis, né? Mas não é só ele, né? Não. Nós fazemos parte de uma classe que tem maior risco para depressão, para ansiedade, para uso de substância. E é bom fazer justiça, uma classe que está sob pressão no momento que a saúde mental é... Dá para dizer que é quase uma epidemia? Eu acho que dá para dizer sim. Dá para dizer sim. O problema é que nós temos um defeito. Médico demora para procurar ajuda. Eu fui um médico doente. Eu tive depressão, eu tive insônia, eu fiz uso abusivo de álcool. O que que fez você encarar isso? Olha, muitas coisas. Eu fui, primeiro, estudar sono. Eu acho que ajudou. Se a gente olhar para a nossa saúde com essa lente do sono, sabe? Arrumar a tua noite para arrumar o teu dia. Sim, sim. E aí eu comecei a perceber... Que você estava precisando. Que eu estava precisando, né? Mas eu tive depressão muito antes. Eu tive na faculdade, depois eu tive um pouco na residência, mas demorei muito para procurar psiquiatra. Por quê? Porque a gente tem muito estigma e a gente tem muito preconceito. O médico. O médico e a população em geral, mas acho que o médico é pior porque é muito difícil para o médico se colocar numa posição de vulnerabilidade. Olha só. É muito difícil. É muito difícil você contestar. O médico tinha ali, na época do meu avô, por exemplo, você não podia contestar. É, era uma coisa que ninguém discutia. Era uma figura, né? Uma figura inquestionável. Inquestionável.